Vamos imaginar que observamos o movimento de um objeto. Para perceber o que eu quero explicar, vamos considerar que o movimento acontece no espaço e que o objeto se desloca numa trajetória circular e o módulo da sua velocidade é constante. Quer ser bem claro aqui. Vou representar o vetor velocidade do objeto e o comprimento deste segmento representa o módulo da velocidade. Quer ser bem claro aqui. Para se deslocar numa trajetória circular, a direção e o sentido do vetor velocidade têm de variar. Neste instante, o vetor velocidade tem esta direção e este sentido. Passado alguns segundos, o vetor velocidade... Vou desenhar noutra cor para mais facilmente reconhecermos as diferentes situações. Passados alguns segundos, o vetor velocidade é este. Passados mais alguns segundos, o vetor velocidade poderá ser assim. E eu estou apenas a dar exemplos. Poderia ter representado o vetor velocidade no intervalo de tempo mais curto e seria aqui, mas estou a dar exemplos à medida que se desloca ao longo da trajetória circular. Passados mais alguns segundos, o vetor velocidade será assim. E o que eu quero fazer é refletir sobre o que precisa de acontecer, ou que tipo de força deverá atuar e, em particular, em que direção e sentido deverá a força atuar sobre o objeto para que o vetor velocidade varie desta forma. Lembrem-se de que se nenhuma força estivesse a atuar sobre o corpo, de acordo com a primeira lei de Newton, o vetor velocidade não poderia sofrer qualquer alteração. Nem o módulo, nem a direção, nem o sentido do vetor velocidade iriam variar. Se não existisse qualquer força, ou, mais corretamente, se a resultante das forças a atuar no objeto fosse nula, então ele continuaria o movimento na direção e sentido iniciais. Não curvaria. Não teria uma trajetória circular. A direção do vetor velocidade não mudaria. Vamos pensar em que direção e sentido a força deverá atuar. E, para isso, vou copiar e colar estes vetores velocidade e registrar qual a variação da velocidade. Ou qual terá de ser a variação de direção e do sentido do vetor velocidade. Vou copiar e colar este vetor. Este é o nosso primeiro vetor velocidade. Vou mover um pouco para a direita. Este é o nosso primeiro vetor velocidade. Vou copiar todos estes. Este é o segundo vetor velocidade. O segundo vetor. Vou copiar e colá-lo. Repare, eu estou apenas a analisar, relativamente ao movimento do objeto, como varia o vetor velocidade num instante a seguir ao outro. Vou colocar todos estes vetores aqui. Agora este verde, assim, vou copiar e colá-lo. Eu poderia continuar a desenhar vetor velocidade ao longo do círculo. Vou colocar este laranja aqui, copiar e colar. Entre este instante a roxo e este, vou fazer isto a branco. Entre este instante a roxo aqui, ou entre este instante a magenta e este roxo, qual foi a variação do vetor velocidade? Podemos simplesmente olhar para estes vetores aqui. A variação do vetor velocidade entre estes dois vetores foi esta aqui. Esta é a variação de velocidade. Considerando este vetor, este que desenhei a branco, qual será a variação da direção e a variação do sentido do vetor velocidade quando o movimento corresponde a esta parte do arco? De um modo não muito rigoroso, se apenas mover o vetor para aqui, será nesta direção e sentido. O vetor velocidade irá variar nesta direção e sentido. Este triângulo representa a letra grega delta. Delta significa variação. Vamos agora analisar o próximo intervalo de tempo. Entre este instante, do vetor azul ou roxo, e este instante, a verde, a direção do vetor velocidade irá variar desta forma. Variação de velocidade. Enquanto se movimenta ao longo deste arco, a variação de direção e sentido do vetor velocidade, se desenharmos o vetor com a origem no objeto, será algo deste género. Estou apenas a transferir o vetor. Vou desenhar um pouco melhor. Será algo deste género. Estou apenas a mover este vetor para aqui. Vou fazer mais uma vez. Vou desenhar a azul. Deste instante, a verde, a este, a laranja. Estamos apenas a analisar alguns exemplos. O corpo continua a mover-se e a velocidade a variar. Mas suponho que vocês já estão a conseguir encontrar aqui um padrão. Entre estes dois instantes, esta será a variação de direção e sentido do vetor velocidade. Vou transferir este vetor para aqui. Será algo deste género. Variação do vetor velocidade. E o que é que vocês podem estar já a supor? Se eu continuasse a representar mais vetores de variação de velocidade, escrevi à conclusão que, neste ponto, a variação de velocidade teria de ser nesta direção. Qual a conclusão que tiram? O que é comum em qualquer ponto ao longo desta trajetória? Qual é o padrão? A variação de velocidade é perpendicular à própria direção do vetor velocidade. Ainda não demonstramos, mas pelo menos parece. Parece que isto é perpendicular. E, ainda mais interessante, parece que aponta para o centro. O vetor variação de velocidade tem o sentido para o centro do círculo. Centro do círculo. E, da primeira lei de Newton, sabemos que, se a velocidade variar, o módulo poderá manter-se. Mas, se qualquer característica do vetor velocidade variar, o seu módulo, ou direção, ou sentido, ou todos, terá de existir uma resultante de forças não nula a atuar sobre o corpo. E essa resultante atua na direção e sentido da aceleração que provoca a variação de velocidade. Ou seja, a força deverá estar a atuar na mesma direção que o vetor variação de velocidade. Portanto, para que o objeto descreva este movimento circular, terá de existir uma força, uma força que puxe o objeto para o centro e que seja perpendicular à trajetória. E a esta força chamamos força centrípeta. 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 Não confundam com força centrífuga. É muito diferente. Força centrípeta, centri, talvez reconheçam como centro e peta, vem do latim pétere, que significa dirigir-se. Vou escrever isso. Dirige-se para o centro. Dirige-se para o centro. Esta força centrípeta, algo está a puxar este objeto em direção ao centro, provocando um movimento circular. Puxar para o centro da trajetória provoca uma aceleração dirigida para o centro da trajetória. É a força centrípeta. A força centrípeta provoca uma aceleração centrípeta. Aceleração que faz com que o objeto se desloque em movimento curvilíneo. A razão pela qual fiz isto tudo foi porque não é intuitivo, pelo menos para mim, que um objeto que descreva um movimento circular, a variação de velocidade, a sua aceleração e a força que está a atuar sobre o corpo, terão de ter o sentido para o centro da trajetória. A razão pela qual eu desenhei estes vetores e depois os movi para aqui para representar os vetores variação de velocidade foi para vos mostrar que a variação de velocidade é no sentido do centro deste círculo, no sentido do centro da trajetória. Esclarecido isto, vocês podem dizer como é que isto acontece no dia-a-dia ou numa situação real? E o exemplo mais comum deste tipo de situação, e eu acho que isto foi algo que todos fizemos quando éramos mais novos, se tiverem um ioió, esta é a melhor tentativa para desenhar um ioió. Se tiverem um ioió e segurarem na ponta do fio, se segurarem na ponta do fio e o fizerem andar à roda, o ioió vai descrever um movimento circular. Mesmo que a rapidez seja constante, isto é, mesmo que o módulo da sua velocidade seja constante, sabemos que a direção da velocidade estará sempre a variar. Está a descrever um círculo. E o que o faz descrever um círculo é a vossa mão, que ao puxar o fio provoca uma tensão. Portanto, existe uma força. A força centrípeta, neste exemplo do ioió, é a tensão no fio, que está constantemente a puxar o ioió no sentido do centro. E é por isso que o ioió descreve um círculo. Outro exemplo com o qual poderão também estar familiarizados, ou pelo menos já ouviram falar, é se algo estiver a orbitar um planeta, vamos dizer que aqui é a Terra. Isto aqui é a Terra. E temos um satélite. Um satélite. Um tipo de satélite que está em órbita. Que está em órbita em torno da Terra. Esse satélite, em qualquer instante, tem velocidade. Mas o que o impede de continuar em direção ao espaço e o faz descrever um movimento circular é a força da gravidade. No exemplo do satélite, ou de qualquer objeto em órbita, mesmo no exemplo da Lua em torno da Terra, o que mantém os corpos em órbita, impedindo-os de continuar em direção ao espaço, é a força centrípeta provocada por ação da Terra. A força da gravidade. Outro exemplo. Este é provavelmente o exemplo mais comum no dia-a-dia, uma vez que vemos quase todos os dias. Imaginem um carro a deslocar-se numa pista de carros. Vou desenhar uma pista de carros. Considerando uma pista de carros, antes de vos dar a resposta, vou deixar-vos refletir sobre a questão. Vou tentar desenhar a minha melhor pista de carros. É circular. Vou representar a pista vista de cima. E vamos ter um carro em movimento numa pista circular. E quero que pense antes de continuar. Acho que é uma questão interessante para se pensar. Parece algo muito simples. De certeza que todos nós já tivemos esta experiência. Já estivemos dentro de um carro que fazia uma curva. Estou a desenhar o carro visto de cima. Pneus. Estamos a ver o carro de cima. E quando um carro segue com velocidade de módulo constante, o velocímetro pode indicar 40 a 60 km por hora, qualquer que seja o valor da velocidade, mas irá descrever uma trajetória circular. Portanto, o que está a obrigar o carro a... Pensem. Qual é a força centrípeta neste exemplo? Não há, obviamente, nenhuma corda que puxe o carro para o centro da trajetória. Não há nenhuma força da gravidade mágica que puxe o carro para o centro da trajetória. A força da gravidade está a atuar, mas puxa o carro para baixo, em direção ao chão. Nada puxa o carro para o centro da curva, da trajetória, como aqui. O que poderá estar a causar o movimento curvilíneo do carro, em vez de o mesmo seguir em linha reta. E desafio-vos a pararem o vídeo agora, antes de eu vos dar a resposta. Bom, agora vou dar-vos a resposta. A força que faz com que o carro descreva a trajetória curvilínea é a força de atrito. É a força de atrito entre os pneus e o solo que faz com que o carro descreva uma curva. E uma boa prova disto é o seguinte. Se removerem o atrito, se fizerem, por exemplo, o carro deslizar em óleo ou em gelo, ou se tiverem pneus muito carecas, o carro não conseguirá descrever a curva. Ou seja, de facto, como viram neste exemplo, o carro descreve a curva por ação da força de atrito. Encorajo-vos a pensar nisto.